E aí, ainda bem que você trabalha, gente, pra me desistir, sabe? E eu já vou jogar uma partida ranqueada, hein, gente? Eu vou falar baixinho nesse vídeo. Só que eu vou falar baixinho, porque talvez eu nem faça. Eu vou, tipo, ficar quietinho pra me concentrar. Então, bora lá, né? A gente só vai jogar alguma coisa, sabe? Gente, torta um para ver uma coisa boa. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Veio uma coisa boa. Vou me equipar aqui, gente, e eu já volto. Gente, voltei. Eu só tô lembrando, pelo menos eu só vou lembrar pra vocês. Não sou igual a eles, então eu vou jogar do meu jeito, do meu sentimento. Eu só tô lembrando. Eu só tô lembrando. vai para casa corre para casa e... Tchau. 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 O sonho é chegar em Mestre ou Diamante gravando em vídeo. Gravando em vídeo. Quando acontecer alguma coisa... Tchau. 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 Que rabo. Tô tirando sozinho. Tchau. 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 Ai, nossa, olha o quanto de vida que eu deixei ela, nossa, gente, mais um tiro na cabeça eu matava, caraca, gente, meu Deus, mais um tiro na cabeça dela eu matava, um, caraca. Eu vou ter ficado tanto tempo sem falar, afinal então é isso, falou!